Não dá pra passar. Interditado aqui na 17, tem mil metros de água. Estou andando na água aqui, mas cheguei na altura do bueiro, não dá pra passar. Se alguém arriscar, vai ter problema aqui. A água chegou no meu quintal aqui, já está invadindo tudo. Está tudo alargado aqui no meu terreiro, já está chegando na calçada. E estourou duas represas ali na 17 Sul e a água não chegou aqui ainda. A cidade de Nova Brasilândia foi surpreendida na noite desta segunda-feira por uma forte chuva que causou alagamento em diversos pontos, inclusive no perímetro urbano. Os moradores enfrentam transtornos e a equipe da prefeitura trabalha para minimizar os danos e garantir a segurança da população. Segundo informações, a chuva atingiu um acúmulo expressivo de milímetros de água em apenas cinco horas, resultando transbordamento de córregos e rios da região. As áreas mais afetadas foram as mais próximas às margens desse curso de água. Tem que pegar a lancha aqui e tirar daqui para nós socorrer o povo ali, olha. Olha aí como é que está. Olha aí. Está passando um rio aqui dentro da casa aqui. Na 17, olha aqui, olha. A moto começando a largar, o sofá nós já apoiamos tudo em cima das mesas. Está fácil não. Piorar vai ter que buscar socorro longe. Até o momento, não houve registro de acidentes relacionados às chuvas, mas alguns veículos foram levados pelas águas. A população local deve ficar atenta às orientações dos órgãos competentes. E é fundamental evitar transitar em áreas alagadas, a fim de prevenir acidentes e possíveis complicações. O diretor da SAI fez um pronunciamento nas redes sociais, pedindo economia de água por parte da população, pois houve o rompimento de dutores de captação na Avenida 25 de Agosto e na Galeria da Justelino Kubitschek, sem previsão de reabastecimento de água. Por isso, o pedido de economia. O pessoal economiza em água, as águas que tiveram em reservatório na caixa, porque a chuva de hoje à noite já romperam a dutora da captação. E eu estive agora aqui no centro da cidade também, ali na Galeria da 25, na Justelino Kubitschek, também rompeu a dutora. E com certeza deve ter mais a dutora rompida por aí. Então peço à população que economize água, porque já está fechado o sistema de água para a rua, e amanhã a gente não sabe que horas vai conseguir restabelecer. Logo pela manhã, na hora que a água baixar, estaremos trabalhando para logo mais estarmos mandando água para a rua de novo, tá? Agradeço a compreensão de todos. Este aqui é o fundo da minha casa. O rio que passa descendo da rodoviária e indo ao sentido cartório eleitoral. Isso aqui é hoje de manhã. Aqui eu tenho uma área de lazer que tinha... Estou escorregando. Que tinha cadeira, mesa, banco. Olha só o que sobrou. A água veio até uns 6, 7 metros acima disso aqui. Levou tudo. Tudo, tudo. Esses banheiros, olha onde a marca chegou. Não dá para acreditar, não. O pior é que choveu a noite toda. Bancos que a gente tinha na beira do rio, tudo para pescar. Não tem mais nada. Foi tudo. Até próximo a essa ponte é o meu terreno. Aqui eu coloquei, foi muitas caçambas de terra, mas muitas. Hoje, foram... Nem posso dizer a proporção de água que foi embora. Eu vim aqui dar uma olhada para ver como é que estava os bueiros, a ponte aqui da linha 17, né? Onde que, durante essas últimas chuvadas, né? Tiveram muitos danos na linha. E agora, 8 horas da manhã, eu estou aqui na ponte do Corgão, da linha 17, quilômetro 8, sul, avisando para os moradores, para as pessoas que trafegam aqui na linha 17, sentido ao Rio Branco, principalmente os moradores. que a ponte aqui do Corgão, ela rodou durante a noite com esta chuva que nós tivemos aqui na linha 17, Nova Brasilândia. Então, quem for trafegar por aqui hoje, está impedido porque não tem como passar. Essa linha aqui é a única que estava passando, beleza? Perchando a cidade, ó. 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 Obrigado.